E o representante do Senar, Júlio, faz um balanço das atividades da instituição neste ano aqui na cidade. Tudo aquilo que nós planejamos para 2023, nós conseguimos realizar, nós chamamos de PAT. Nosso plano anual de trabalho de 2023 foi integralmente realizado. Foram muitos cursos que a gente chama também de pontuais, os nossos programas, os nossos eventos. Enfim, tudo aquilo que nós conseguimos programar, colocar nesse PAT foi integralmente realizado. Um investimento de mais de 1 milhão 150 mil reais investidos em capacitação, treinamento da mão de obra, requalificação. Já que muitos nos procuram querendo uma atividade nova, buscando uma atividade nova para melhorar dentro daquilo que ele já faz. Como é que vocês fazem, vamos dizer assim, essas preparações? Como é que vocês veem essa necessidade? É uma pesquisa diretamente aí com os produtores? São conversas? Como é que vocês analisam a necessidade do produtor rural? Então, Valéria, muito boa a sua pergunta, porque durante todo o ano nós temos contato com trabalhadores rurais, com pessoas, que é muito bom dizer isso também, com pessoas desempregadas, seja do setor agropecuário, seja de outro setor, que querem migrar para o setor agropecuário. Nós conversamos muito com produtores e nessas conversas informais sempre vem ali a necessidade deles para a atividade que eles exercem. E isso não difere muito de um ano para o outro. Então, a gente sempre procura, dentro do nosso planejamento, contemplar todas aquelas necessidades. Por exemplo, nós sabemos que Batatais é uma cidade que tem muito cana-de-açúcar. Então, a gente busca sempre fazer algo voltado para cana-de-açúcar. Pode não ser diretamente, mas, por exemplo, aplicador de agrotóxico, que a cana-de-açúcar absorve muito. Então, são vários títulos que nós temos trabalhado todos esses anos. E para 2024, o nosso PAT, que é o nosso plano anual de trabalho, já está todo feito, já deixamos ele prontinho, aprovado já pelo Senar. Então, nós já estamos divulgando ele. Inclusive, quem quiser entrar no nosso site, senarbatatais.com, já pode fazer ali a sua pré-inscrição, deixando bem claro que é uma pré-inscrição. Que nós vamos depois pegar essas informações e vamos entrar em contato com essas pessoas. Para poder até montar uma turma, né? Um número necessário. Isso mesmo. Por exemplo, nós devemos começar com o curso que tem mais inscrições já preenchidas. Ou seja, pré-inscrições preenchidas. Por exemplo, aquele que já deu uma turma, nós vamos estar entrando em contato com essas pessoas, formar a turma. E a partir da semana, da segunda semana de janeiro de 2024, já começar efetivamente realizando os cursos. Por isso é muito importante que a pessoa entre no site, faça essa pré-inscrição, porque às vezes existe a intenção da pessoa, mas se ela não se manifestar, fica difícil de montar ali uma turma. É, a gente sempre pede, né? Olha, entra lá, faça a sua pré-inscrição. A pessoa fazendo, enviando isso para a gente, eu já fico com os dados dela. Com o telefone, para a gente entrar em contato. Inclusive, ela pode marcar mais de um, mais... Ela pode marcar quantos cursos ela desejar fazer. Desde que eles não batam os horários, as datas, né? Ela pode fazer quantos cursos ela quiser. Então, e outra, assim, outra dica, nós vamos estar ligando para aqueles que fizeram primeiro a inscrição. Nós vamos estar seguindo aquela ordem de inscrição, realmente. Nós temos 51 cursos para fazer. São muitos. São muitos cursos durante todo o ano. Isso daí nós estamos falando de janeiro a dezembro de 2024. Nós temos ainda, Valéria, os programas. Quais são os programas? Nós temos quatro programas do Jovem Agricultor do Futuro. Dois em Batatais e dois na cidade de Brodowski. Nós temos ainda dois programas de alfabetização de trabalhadores rurais adultos. Que é o EJA, mais um EJA voltado para aqueles trabalhadores que têm uma necessidade especial, que quer se alfabetizar, que quer aprender a ler e escrever, nos procure aqui no sindicato, que nós temos condição. É totalmente gratuito. Aliás, todos os nossos cursos, Valéria, eles são gratuitos, com alimentação, com lanche, com material didático, com material específico para a realização desse curso. A pessoa não paga nada e tem um curso de qualidade. Nós temos ainda, mais uma vez, o curso de viola caipira. Nós vamos estar fazendo mais uma vez. E esse ano, uma novidade, o ano passado, nós trouxemos uma novidade para a Batatais, que foi o curso de morango orgânico. E no ano que vem, nós vamos trazer o curso de uva. Então, assim, nós já temos a propriedade parceira, que vai estar realizando isso com a gente. É o Renato Suave ali, que já mexe com fruta. Ele topou a ideia, vai implantar um pedaço lá também com a uva. Então, assim, vai ser muito legal. E ainda nós temos os nossos eventos. Por enquanto, nós temos aqui marcado a festa do leite, que tradicionalmente o sindicato está presente. E também o encontro de lideranças, que a gente chama, que é o encontro dos produtores rurais, que a gente faz aqui em Batatais também. Eu quero dizer, Valéria, que para o ano de 2024, nós teremos aí um investimento de R$ 1.398.000,00 em capacitação no setor agro de Batatais. Então, assim, eu julgo que é um valor bem expressivo. Mais uma vez, nós saímos do ano passado de R$ 1.150.000,00 para agora R$ 1.398.000,00, quase R$ 1.400.000,00, para a gente transformar as vidas das pessoas. transformar no sentido de que ela possa trabalhar, continuar no seu emprego, no mínimo, ou que ela possa pleitear novas oportunidades.